Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje trazendo pra vocês o início de gameplay de Fórmula 1 2018 Demorad, mano, eu não fiz, eu nunca fiz série de Fórmula 1 aqui no canal, tá? É, já trouxe algumas gameplays do Fórmula 1 2017, inclusive eu curti pra caralho, véi, achei muito da hora E daí aqui a gente tem, é, aquele início padrão de Fórmula 1, tá ligado? A gente escolheu o avatar, nome, abreviado e coisas do tipo Vamos escolher esse avatarzinho aqui, modelos de capacete Esse aqui é bem da hora, hein? Nacionalidade Brasil, nome do piloto, pode pôr 12 Nome, o meu nome, né? Claro, com certeza Sobrenome, Spirlandelli Nome abreviado, SPL Nome do áudio Ah, é o Luan, fi, é um áudio que eu nunca, mano, nunca acho Luan aqui Então vou pôr Bom Vamos pôr abril Se não saber, nem eu Vamos lá É o seguinte, ó A gente tem aqui carreira Tá aqui, é um dos modos É, que a galera mais curte, mano Aqui a gente tem um grande prêmio também É, dispute um único fim de semana de corrida Um monte Sua própria série de grandes prêmios Multijogador Tomada de tempo Evento Campeonatos Tá, experimente as várias disciplinas e o vencedor É, como o modo carreira é um dos mais jogados É, pelo público que joga a Fórmula 1 É o modo que eu resolvi trazer pra vocês Tá Agora você precisa selecionar uma equipe pra competir Cada equipe possui expectativas e condições diferentes Então pense bem antes de escolher Certo É, uma coisa bacana que eu queria mostrar pra vocês aqui é o seguinte, ó Logo aqui do lado direito a gente tem a comparação de desempenho entre carros Que a gente já sabe disso Que no 2017 também tem Só que uma coisa que pode ser Eu não sei, na verdade, se eu não vi no 2017 Mas no 2018 vocês percebem que aqui, ó Preferência de atitude Aqui tem carisma Ou seja A Ferrari prefere carisma Tá Prefere um piloto com carisma, mano Tá ligado Já na Mercedes, né O pessoal lá da Petronas prefere um espírito esportivo Ou seja, diferente, mano Tá E aqui a Aston Martin prefere carisma A Renault prefere espírito esportivo E aí sucessivamente vai Eu prefiro carisma Porque eu prefiro a Ferrari Tá Enfim, temos aqui Sebastian Vettel e nosso querido Kimi Raikkonen Bom, vamos correr com o Kimi Raikkonen, né Avançar Configurações de jogo Flashbacks ligado Regras de parque fechado Dando ao veículo reduzido Rigor do corte de curvas Ajudas Perícia Controle de tração Assistente de freios Não, eu não quero assistência de freios Odeio assistência de freios, velho Porque tem hora que você quer acelerar, velho Você quer um pouquinho Forçar um pouquinho a mais Às vezes você até precisa forçar um pouquinho a mais E os caras acabem pedindo Caixa de câmbio manual Lógico, né E aqui Volta de apresentação desligada Classificação Sessão única Sessão curta De classificação Classificação completa A classificação será determinada em três sessões distintas A classificação será determinada em uma única volta Em uma única volta É melhor, né Então vamos lá Fácil Vamos colocar aqui no Vamos deixar aqui no No médio, né Acho que no médio 55 Tá bom demais Apelar comigo também Aí Aí não dá, né Não sou profissa na parada Vamos avançar Lembrando que inscrito fiel Você está ligado Que fortalece com like aqui Logo no início do vídeo E ajuda demais No crescimento do canal Que você está ligado também, né Compartilhe aí com a galera Formula 1 2018 Já foi lançado faz alguns dias Tá, pessoal Pro Xbox One Pro PC E pro Playstation 4 Beleza Olha que legal Obrigada por vir aqui A ansiedade pra ir pra pista Deve estar demais Com certeza E você se esforçou muito Pra chegar a F1 Meus parabéns Mas o trabalho de verdade Começa agora Acho que você está meio vez Jornalista de automobilismo Muito prazer Vamos nos encontrar Bastante durante a temporada Então Você teve uma carreira Impressionante Nas categorias de acesso Como você sente na F1 Acho que tem o que é preciso Vamos guardar as perguntas Pra hora da entrevista Sei que vocês terão muito O que conversar Assim que as corridas começarem Tem uma brincada na mina Acho que podemos encontrá-la Depois do primeiro Não, cala a boca A gente não vai falar nada pra ele agora não Só depois A gente se encontra Sem terminar suas voltas Lembre-se de que O seu relacionamento com a equipe Pode ser afetado Pelo que você fala pra indiança Então tome cuidado Enfim É hora de falar com o Carl Ele está esperando por você No centro de dados Boa sorte hoje Obrigado Legal, hein, velho Dependendo das respostas Que a gente dá Aqui temos acesso A todo tipo de informação Como A telemetria do carro Clima da pista Tempos de voltas Desgaste dos pneus E muito mais Além disso, temos contato direto Com a fábrica Então a nossa equipe E a deles Está em constante comunicação Precisamos que você Nos dê sua opinião Sobre aspectos do carro Que estão deixando a desejar E nos ajude a direcionar Nossos recursos Da maneira mais eficaz Nosso esforço aqui Resulta em um carro mais rápido Então vale cada segundo Boa sorte nessa temporada Valeu Ah E vê se nos deixa Bem na fita, hein Já tá Pendrive já, meu irmão Não tem essa de fita, não Vamos lá Esta é a sua nova equipe Não existe uma equipe Com uma história mais célebre Do que a Ferrari Você vai ter que dar tudo de si Para fazer jus a esse legado O trabalho vai ser duro Mas quando o vírus te foze Torcendo por você em Monza Tudo terá valido a pena Certo Então vamos lá Aqui a gente tem aqueles Menuzinho Que Tradicional Que eu conferi agora há pouco Você pode ver os detalhes relevantes Do seu atual contrato De um lado Encontram-se os objetivos E bônus Que negociamos com a equipe E do outro Estão presentes as informações Sobre o que as pessoas do PEDOC Pensam sobre você Sobre a sua reputação Na equipe atual E uma avaliação geral Deles sobre você Que é uma combinação Desses elementos Beleza, então Daí a gente tem aqui O perfil do piloto Pesquisa e desenvolvimento Que é a tal árvore De melhoria do carro Durabilidade Aerodinâmica Chassi E cadeia cinemática Que envolve Sistema de recuperação de energia Consumo de combustível Potência do motor E outras coisas Certo galera Aqui a gente tem Ajustes do carro Beleza E daí a gente tem aqui As mensagens Que a gente recebe Bem-vindo a equipe Com você e Kim Com certeza a nossa temporada Vai ser fantástica Você não sabe nada A gente vai saber depois Daí temos algumas Opa Jeff Previsão do tempo Chegou a última previsão Para classificação Para corrida E parece que vai ficar Seco o tempo todo O relatório completo Tá anexo Demorou Então sem enrolar demais Vamos lá Treino livre Lembrando que eu pus Uma volta de classificação Única Tá galera Então vamos lá Eu acho que a gente Já pode Bem-vindos a Melbourne Onde a sessão de treino livre Está prestes a começar Para este fim de semana Do grande prêmio Da Austrália A reunião Pré-corrida Acabou E agora É hora dos pilotos Mostrarem seu valor Claro que há muito O que fazer nessas sessões Muitos testes O que você procura fazer Quando entra no carro Para um treino livre Bom Para começar Temos as verificações básicas Tipo O carro está funcionando Corretamente Quais são as condições Da pista Coisas assim Daí você começa O trabalho pesado Essas sessões São mais testes Onde coletamos dados Experimentamos novos componentes Acertamos o carro E assim por diante Não há muito treino De verdade Pois a maioria dos pilotos Já está acostumada Com o percurso Seja por experiência prévia Seja com o simulador Belezinha Então A gente pode entrar aqui Em infosessão Certo? E fazer o que? A gente pode avançar Tá ligado? Tempo restante Eu acho que na verdade Esse tempo restante Treino livre 1 A gente avança Para ir já Para a qualificação Tá? Deixa eu ver aqui Treino livre Uma galerinha treinando Já Iniciamento dos pneus E coisas do tipo Alternar clima Tem como alternar o clima Que legal Beleza Alguns minutos aqui De treino Eu acho que Isso a gente pode mudar Porque senão Demora demais Demais Vamos ver aqui Diretor da prova Vamos ver aqui Preferências Configurações do jogo Aqui na verdade A gente Não vai conseguir Mudar Esse tempo De treino Tá? Vamos ver se a gente Consegue já Pular Em algum momento Antes da classificação Vamos concluir Nosso programa De aclimatação A pista Ele vai nos ajudar A identificar Certo Aqui tem o treino Livre 2 Treino livre 3 E classificação Enfim Vamos pular para a classificação Vamos dar uma olhada rápida Na classificação Ao final da sessão Esses são os três primeiros Ricardo Raikkonen E Lewis Hamilton O treino acabou Nos veremos em breve Fiquei em último Porque eu avancei A classificação Não, não, não Vamos avançar E é o seguinte Vai ter que forçar um golinho Vamos forçar um golinho Porque Bem As coisas não deram certo Para você hoje Conte-nos o que aconteceu Tem sido um trabalho árduo Mas aqui está você Fazendo sua estreia Na Fórmula 1 Deve ser muito empolgante Ah, é um sonho Que se torna realidade Como estão sendo as coisas Na equipe Está se adaptando bem Eles são incrivelmente Dedicados De trabalho duro Vou aprender muito com eles Quais são suas expectativas Para essa temporada Só está tentando Se estabelecer na Fórmula 1 Ou talvez Queira algo mais Tem uma ótima equipe Me apoiando Estamos todos trabalhando juntos Para levar esse carro Ao seu limite Demorou Espírito esportivo aumentada Ótimo Certo Hoje Ficamos por aqui Beleza Então é isso que vai afetar Drasticamente O espírito esportivo E A carisma Pode puxar para cada lado Dependendo das nossas respostas E pode ser que algumas Afetem ainda mais De uma forma Mais significativa Tá ligado Enfim Vamos lá Pontos de recurso Classificação Eu quero a classificação Vamos lá É Tentar pelo menos Pegar uma Lógica Vou tentar chegar em primeiro Vou tentar chegar Da que jeito Primeirão De boa Entendeu? Bem-vindos a Melbourne Onde a sessão De classificação Para o grande Prêmio da Austrália Deve começar Em minutos Beleza Então vamos lá A gente já está tudo pronto Vamos para a pista Já começou E aqui galera Esse Fórmula 1 Está muito mais difícil Muito mais difícil Em questão de De jogabilidade Está muito mais assim Real Tá ligado? Opa Opa Esse carro gosta De sair de lado Esse aqui Que é bom É bom É no volante É no volante Ó É 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 Que gráfico bonito, hein? Meu Deus! O grid está montado para a corrida de amanhã. É a volta única para a galera. Mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Raikkonen, Bottas e Daniel Ricardo. Vocês viram que eu coloquei classificação única. Então, uma volta só, mano. Para fazer a classificação. Para a gente acelerar. E ir para cima dos caras. Só que vocês aí veem que eu vou forçar para caramba. E vou tentar parar em primeiro, né, velho? Tentar, pelo menos, né? Vamos tentar. Nossa reputação diminuiu, hein? A reputação da McLaren aumentou. Preferências de atitude. Ah, mostra ali também que... Você não deu sorte na classificação. E isso dificulta as coisas. Mas os resultados de sábado não valem pontos. Mantenha a cabeça no lugar e compense na hora da corrida. Beleza, vamos compensar então. Vocês viram que, tipo, dependendo do resultado que a gente faz em uma volta classificatória ou não. A empresa vai lá e, tipo... Nossa, velho. Não tem jeito não, hein? Não, tem que aumentar esse carisma aí, molecote. Entendeu? Ou não. Ou a empresa vai lá e fala... Não, tá tudo bom. Tudo jóia. Vamos fazer o seguinte. Mantendo o jeito que você tá. Espírito esportivo. Tranquilo. Mas o circuito de Albert Park ainda é aquele nosso velho conhecido de mais de 20... Muito bem. Depois de um treino de classificação empolgante... Empolgante, né? Não empolgância, viu? 15º lugar. Cuidado com os carros à frente, freando de repente na 1. Se batermos neles, lá se foi a corrida. Boa sorte. Aqui a gente tem estratégia de corridas, tá? Essas estratégias são usadas pela equipe para determinar as paradas nos boxes e a escolha dos pneus. Estratégia é disponibilizada como personalizadas ou projetadas. As estratégias personalizadas usam dados coletados em sua participação do programa de treino de estratégia de corrida e fornecem dados de estratégia específico para você, com base no seu desempenho. As projetadas são geradas com base em dados de simulação. Legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos só avançar e fazer o que precisa fazer. E daí a gente faz com base na simulação que a gente está... Vamos apertar os carros. Alonso está logo ali na frente. 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 Vamos lá Eu tento jogar na outra câmera, velho, mas Acabo que acostumando jogar nessa, tá ligado? O Shen está aqui, velho, então Eu apertar muito e Espanei Tentar chegar mais perto deles Ok, tudo limpo Um já está fora da corrida, eu nem olhei ali, velho Esse gráfico maravilhoso, né? O DRS está sendo ativado nesta volta Você pode usar o DRS quando estiver até um segundo cabo à frente na zona de DRS Ainda avisou que a gente pode usar o DRS Eu acabei esquecendo de usar o DRS ali Foi mal, parça Na terceira volta, vamos lá, velho Mantenha esse ritmo aqui O jogo vai dando uma tensão, velho Isso vai ficando moço Estamos quase na hora de parar Mas já estamos na hora de parar Tá brincando comigo É que eu tô brincando muito em cima, velho Tá gastando muito pneu Tô forçando muito A gente mantendo é cheio aqui, hein? Notícias do carro pra você Os pneus estão muito bons Não se preocupe tanto com o desgaste Então a gente tá tranquilo, hein, velho O cara leu minha mente, mano Isso é louco A distância até o líder é até 1,5 segundos Ô, senso, brinca não, velho Vai, filhão Forçou demais, hein? Agora é a hora Se a bandeira tá verde, vamos lá Você vai entrar nos boxes nesta volta Tente fazer o seu melhor tempo possível Vai Nossa, mano Mano, achei que eu ia rodar ali agora, velho Entra no box nesta volta e lembre-se do limite de velocidade Logo mais, a gente vai ter que entrar nos boxes Vamos lá Olha, jovens Acelera o processo Acelera o processo que a gente tem que vazar Nossa, que maravilha Power rápido, velho Vixe, esse cara foi muito rápido, mano Você é louco Show de bola Beleza Beleza, vamos lá Música 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 O Kim está parando agora. O Kim está nos boxes. Será que a gente está pegando o Sebastian Vettelman? Que é o Kim que parou nas boxes. O que é que pega, velho? Cuidado com o quê? A gente subiu para o oitavo, mano. E pode ser que tem alguns que tem que parar nos boxes ainda. Mantenha, velho. Nossa, dá uma frieza. Ficou um suador na mão aqui. De fazer alguma coisa errada. Certo. O carro de trás está correndo com pneus super macios. Super macios no carro de trás. Vou forçar um pouquinho a mais essas curvas. O carro de trás está correndo com pneus super macios. Eu estou vendo por que eu não posso usar o DRS aqui, velho. Ok. A diferença de tempo para o líder é 15,9 segundos. O carro de trás está correndo com pneus super macios. Dois segundos é muito, velho. Cuidado, cuidado. Bandeiras amarelas à frente. Não ultrapasse na zona de atenção. Tome cuidado até ver as verdes. Vamos lá. Gente, eu achei que estava em um oitavo já, né? Estava em nove. Eu achei que eu vi. E tá aí, baby. Será que a gente consegue chegar entre os três primeiro, velho? Vou tentar. Beleza, eu tô forçando até o uso. Beleza, eu tô forçando. 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 Tem um Hockenberg aqui e o Magnussen. E o Magnussen, parece. E o Magnussen. Tudo bem, estamos vendo o dano e achamos que dá pra continuar. Vai custar um tempinho, mas estamos quase no fim da corrida. A parte ruim dessa câmera, velho, é que não dá pra você enxergar certinho o retrovisor ali pra ver quem tá vendo do meu lado, atrás, tá ligado? E aí 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 Eu acho que vai ser meio difícil a gente chegar entre os três primeiro, hein? E aí 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 Falta pouco, hein? Pelo que parece, só mais três voltas. Os caras estão na cola, hein, velho? Não estou conseguindo abrir os caras nem a pau. Tem combustível para cerca de três voltas. Quando a gente reduz de uma forma significativa, tá ligado? O carro consegue forçar um pouco mais a virada. Sete segundos de distância. Olha! Tem hora que o pneu está muito quente, velho. Então, na hora que a gente vira... Então, na hora que a gente vira dependendo... Ele vira mais, mano, tá ligado? Última volta da corrida. Última volta, papai. Tá vendo? Vai chegar na última volta e o trem vai ficando tenso, filho. Vai ficando eufórico. Isso é louco. Aviso, cortei a pista ali, vem um pouco. Sétimo lugar, hein, jovens. Uai, velho. Não digo que estou satisfeito com o resultado, mas sei que você fez o seu melhor. Mais sorte na próxima vez. Beleza. Se for analisar... Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. O Kimi ficou ali, velho. Logo em segundo. O terceiro, na verdade, ele ficou, né? Seguinte, se for analisar... Pela qualificação que eu fiz, que eu pulei a qualificação para o vídeo não ficar tão extenso, tá ligado? Eu acho que foi bem, velho. Acho que se a gente tivesse feito uma boa posição na qualificação, daria para pegar um primeirão aí nessa corrida. Vamos ver a classificação dos pilotos. Volter e Botas, assume a ponta no campeonato de pilotos. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Para mim, é abril. Veja como ele teve uma corrida em relação à... Para mim, é abril. Se eu não saber, nem eu... Foi um belo esforço. Vamos ver como está a disputa do... Amiguézinho, poxa saco. Quem sétimo? Como é que você... Abriu, velho. Enfim, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver qual que é as perguntas aqui. As coisas não deram certo para você hoje? Conte-nos o que aconteceu. A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Para falar a verdade, eu não sei muito bem o que aconteceu. Não. Reputação diminuída, velho. Vocês viram? Estava difícil manter a aderência? Para falar a verdade, eu não sei muito bem o que aconteceu. O carro parecia não ter pressão aerodinâmica o suficiente. Sentiu o carro pesado nas curvas. Seu setor de chassi vai reparar isso. Três posições durante a corrida, certo? Uhum. Foi demais. O carro respondeu muito. Conseguimos fazer o bom uso. Seu setor de unidade de força vai reparar isso. Obrigado por seu tempo. Por nada. Vocês viram que legal? Dependendo da resposta que a gente dá, é o pessoal da mecânica já, da equipe da Ferrari, já fica ligado na resposta que a gente vai dar para eles ficarem reparando naquilo, para eles poderem mudar e melhorar algumas coisas. Mas é complicado que às vezes, dependendo de uma resposta que a gente dá, pode entrar em conflito com a outra. para a gente dar uma resposta às vezes. É, igual ali. Ah, o carro saiu nas curvas, você bateu no muro. Ah, o pneu estava ruim. Ah, mas se acelerou bem, ultrapassou umas pessoas. Ah, não. O carro estava bom, estava tudo ok. Não, o pneu estava ruim. Não estava tudo ok. Então entra em conflito. Diminuiu mais a nossa reputação, cara. Está diminuindo demais. Demais, demais. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, apesar de não ter sido uma boa reputação, tá? Se gostou, não esquece daquele gostei aqui embaixo, fortalecedor, que ajuda muito no crescimento do canal. E também é compartilhar aí, né? E divulgar o canal também. Um grande abraço a todos vocês. Esse é a Fórmula 1 2018, certo? Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. 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 Falou.